Olá pessoal meus queridos, tudo bem com vocês aqui, quem fala é o Luís, estamos de volta com mais um videozinho, dessa vez a gente vai falar sobre treitas, sobre gerenciamento de projeto de naves e gerenciamento de frota, eu deixei isso aqui por último de todos os layouts, para a gente destrinchar bem, porque isso aqui vai ser um pouco demorado, talvez não, mas eu acho que não, infelizmente gente, realmente esse vídeo em específico eu estava tentando arrumar uma imagem bonitinha com todos, para eu mostrar todos de uma vez, só que todas as imagens que eu achei não tinha todos, tinha assim, todos os padrões mais um mod que maximizava as estruturas, aí eu achei ruim, porque aí poderia confundir, eu sinceramente não achei nada padrão, infelizmente, então eu vou mostrar aqui no visual, que também é interessante, porque você está vendo aqui como funciona a parada, me perdoem, realmente eu não tenho muito tempo para fazer a lição dessas coisas, sinceramente eu ainda não entendo, se caso um dia eu viesse a me profissionalizar aqui no YouTube focado nisso, aí eu iria ter tempo para focar em fazer vídeos, e isso depende também de vocês, se vocês quiserem que eu faça um vídeo com mais qualidade, que eu tenha tempo para fazer isso, essas definições mano, dá aquele like, se inscreve no canal, que é de suma importância, tá, então eu vou fazer da forma que eu posso, que é mais fácil para mim, tá, no momento, porque eu também não tenho muito tempo para pesquisar, para fazer isso, mas vamos lá gente, primeiramente eu vou falar aqui sobre, sobre gerenciamento de frota, que é mais fácil, mais simples, tá, gerenciamento de frota gente, é nada menos, nada mais nada menos do que você levantar frotas, designar frotas, criar nomenclaturas, e designar o que vai naquela frota, tá, basicamente isso, o que é que acontece, faz isso, você entrou aqui no layout, você vai criar uma frota, você vem aqui ó, criar novo, tá, você vai criar uma frota, no caso aqui como eu participo de uma federação, ele está me dando naves da federação, mas, por favor, desconsidere, tá, eu vou clicar aqui em uma corveta, para eu somente selecionar as minhas naves, tá, as naves do meu, da minha civilização, do meu império, isso aqui vai influenciar diretamente, deixa eu, deixa eu voltar aqui, para vocês entenderem, se eu definir, federação, esse exército, ele vai ficar definido somente para naves da federação, tá, somente naves da federação, se eu designar para o meu tipo aqui, o que não tem o nome federação, então eu estou designando esse tipo de frota, frota para o meu império, se é o meu império, é o meu custo de capacidade naval, tá bem? Se for o da federação, ele vai para o custo de frota da federação, que é o limite da frota aqui da federação, beleza? Eu acho que eu consegui ser claro, pelo menos nessa primeira parte, então, você vai definir o que vai ser o que, tá bom? No caso aqui, eu vou usar a minha frota, tá? Então, aqui, gente, ele vai me dar algumas informações interessantes, como aqui, ó, limite de comando de frota, então, esse limite de comando de frota, inicialmente, você começa com 20, tá? Você consegue expandindo isso através de pesquisa, você consegue aumentar o comando de frota através de tradições, a gente já falou sobre essas coisas, tá, gente? A gente já falou sobre pesquisa, já falou sobre tradições aqui na série, então, não vou ficar repetindo. Você também consegue fazer isso lá no início do jogo, quando você vai definir os componentes cívicos da sua civilização, esse eu ainda não falei, tá? Mas eu já exemplifiquei muito, porque isso aqui eu falei, eu sempre falo isso nas minhas séries, mas eu vou fazer um vídeo específico somente sobre construção da sua vida inicial, porque é muito demorado esse vídeo. Mas, enfim, os componentes cívicos, tá? No caso aqui, ó, ele me dá aqui, ó, dano do exército, mais 20, esse carinha aqui, ele me dá mais taxa de disparo, mais limite de comando de frota. Então, dependendo dos componentes cívicos e também dependendo aqui, ó, da sua ética de governo, tá? A sua política de governo vai definir, é... diretamente, também, na capacidade, tá? De comando de frota. Não só na capacidade, mas também no poder da sua frota militar, tá? Então, aqui, ó, eu consigo comandar até 260 naves, tá? Poder de naves, ou blocos de naves. Por que blocos de naves? Cada nave, ela tem uma quantidade de blocos diferentes, tá? Quanto maior for o poder dessa nave, maior a quantidade de blocos. Eu vou chamar blocos porque fica mais simples, tá? De entender. Ou de tamanho de nave. Acho que tamanho é porque tamanho de nave fica tão grande. Mas, enfim, do tamanho suportado aqui de capacidade naval. Um exemplo, a corveta, ele tem ali, ó, tamanho da nave, 1. Então, cada corvetinha, ele vai me custar 1. No caso aqui, eu coloquei 1 de limite. Se eu adicionar 2, ele vai pra 2. Se eu adicionar 10 unidades, ele vai pra 10 unidades, tá? Então, é proporcional de acordo com o tamanho da nave, tá? Aí vem destroyer. Ele é 2 de tamanho. Vou adicionar 1 destroyer. Tá vendo? Adicionei 1. Subiu 2. Vou adicionar 1 cruzador. O cruzador, ele tá dizendo que são 4. Então, vou adicionar 1. Eu tô com 12. Foi pra 16, tá? Aqui, ó, encuraçado 8. Eu acredito que vocês tenham compreendido, tá? O titã, ele é 16, encuraçado 8, cruzador 4, destroyer 2 e o coveta 1, tá? Praticamente, ele vai dobrando, tá? Pra cada nível, ele dobra o valor, tá? Então, 1, 2, 4, 8, 16, tá? Basicamente é isso. Beleza? Então, aqui você pode criar um exército. E você pode definir aqui, ó, adicionar projeto. E, pá, quero adicionar coisas diferentes, tá? Ah, Lish, mas eu criei lá em projeto de naves vários cruzadores. Eu tenho 10 tipos de cruzadores diferentes lá. E eu quero usar os 10 tipos de cruzadores aqui. Beleza. Tá? Não tem problema. Você pode... Quando você criar os diversos projetos, vai aparecer cruzador fulano e tal. Cruzador 2. Cruzador 3. Cruzador 4. Você vai clicando nos cruzadores. Sem problema. Ah, Lish, eu tô com o modo de cruzadores aqui, mas ele tava no sistema automático. Só que agora eu criei um sistema padrão meu de crescimento. E eu quero que a gente vai ver isso já já. E eu quero que ele faça uma atualização, tá? Então, essas atualizações, você vai ter que clicar nele. Adicionar projeto. E vai designar aquilo. Ele vai automaticamente iniciar um processo de mudança, tá? Pra ele. Você vem aqui, ó. Retroadequação. Você vai clicar aqui em retroadequação. E vai definir o tipo que você quer, tá? O tipo que você quer. Se você tiver três tipos de corvetas diferentes, vai aparecer as três aqui. Como eu não tenho, então só tá aparecendo a que eu tenho. Se você tiver mil corvetas diferentes, vai aparecer mil corvetas aqui. Você escolhe o que você quer pra coisas diferentes. O porquê isso é interessante. Porque isso aí vai depender do layout que você vai definir aqui. Ah, eu quero um cruzador bom contra isso. Eu quero um cruzador bom contra aquilo. E você faz o que você quiser, tá? Beleza? Aqui embaixo, você designa um líder. Seria um general, tá? Pra assumir. Aqui, eu tenho o nome da frota, pra usar que não aparece aqui. Mas se você der... Deixa eu sair daqui. Você pode designar o... Mano, não tá indo, velho. Por quê? Que vergonha é essa aqui, mano? Só porque eu tô na alvivaço. Mas não tem problema não, tá, gente? Depois que você levantar uma frota, você vindo aqui, ó. Você dá dois cliques aqui, você designa o nome da frota, tá? Não tem problema não. É só pra me humilhar mesmo aqui ao vivo. Aí o negócio não tá pegando. Eu tenho grandes problemas com isso aqui mesmo, então... É porque talvez eu não tenha nada aí, hein? E esteja me dando liberdade. Porque nem nome de frota tem, tá vendo? Porque não tem nada. Então, deve ser por isso. Enfim, você pode designar algumas ordens. Já passivamente, já da forma bruta, tá? Você pode aqui dispensar também a frota. E aqui você pode reforçar a frota. E aqui é interessante. Porque é o seguinte, você... Essa aqui é o meu layout de frota. Tá? Você criou o layout. Você já quer construir. Você vem aqui, ó. Clica aqui, ele já vai construir tudo. Se você tiver... Ligas metálicas suficientes pra construir tudo, já vai construir tudo. Se não, ele vai construir o que dá pra construir com esses 14 mil que eu tenho aqui de ligas metálicas. Tá? Se der pra construir 20 corvetas, ele vai construir as 20 e vai deixar o resto lá. Depois, você lá na tropa mesmo, você vai... Clica aqui em reforçar e ele vai reforçar e vai aumentar o poder de frota de acordo com aquilo que você definiu, tá? Eu defini isso aqui. Então, ele vai recrutar, né? Vai reforçar a frota até esse limite. Beleza? E aí você pode criar diversas coisinhas. Cada coisinha aqui vai ter um fluxo, né? Você pode designar também uma base natal pra aquela frota, tá? É interessante você ver isso aqui. Principalmente se você estiver muito longe do combate ou da zona que você quer. Qual o problema disso aqui? Não tem como você... Assim, eu não conheço, tá? Se vocês conhecerem, me ligam. Porque eu não conheço. Você fazer uma reestruturação dessa pra todas as frotas de uma só vez. Eu não sei como fazer isso. Você teria que fazer manual. Eu não consigo selecionar todas, tá vendo? Não consigo selecionar todas pra poder mudar a base natal de uma vez. Eu tenho que vir 1, 2, 3 e ficar escolhendo aqui as bases. Isso é um saco, tá? E o que é que isso vai influenciar? Se sua frota for destruída e fugiu algumas unidades, ela vai voltar pra aquele local que você designou, tá? E ali você pode se reestruturar, se reparar, reforçar a tropa. Enfim, basicamente isso. Aqui também você pode designar aqui, ó. Tomar vanguarda. Isso aqui... Que danado. Eu vou pegar aqui o layout, que aqui também tem, tá? É mais interessante aqui. Designar aqui, ó, vanguarda. Esse designar vanguarda, gente... Essa opçãozinha aqui... É encorajar aliados a se juntar a esse exército. Tome cuidado com isso aqui. Porque se você quer que os seus aliados invadam o inimigo por outros ambientes, eles não vão fazer. Eles vão se juntar a essa sua tropa pra ir pro combate principal. Um combate primário, tá? Combate de alto valor, assim, de grande proporção. Nem sempre isso acontece, tá? Então, fique atento. Se você tem 10k de força e tá vindo um cara lá com um milhão de força e tu quer juntar todo mundo lá, você clica isso aí e junta seus aliados. Isso aqui não funciona pra suas outras tropas, infelizmente, tá? Aí tem outras manhas que você pode fazer, que é clicar, pega essa frota aqui e clica ela em cima da outra. Ela vai ficar seguindo aquela frota lá, tá? Aí se te rolar algum tipo de treta, ele vai se meter ali e vai rolar os combats. Gente, você pode aqui, ó, reenforçar todas as tropas também, tá? Mas tem um custo absurdo, né? Não sei se você vai ter condições de manter isso aí. Ele já lhe dá mais ou menos aqui uma noção necessária, o tempo, enfim. Toda essa zurra, tá? Eu não preciso dessa frota, então eu vou dispensar, tá? Consegue dispensar naturalmente. Aqui, ó, tudo você consegue designar um líder. Recrutei um líder, coloquei, show de bola. Postura de frota. Se você deixar agressiva, quem aparecer de inimigo naquela região onde ele estiver, ele vai pra cima, tá? Você pode deixar aqui, ó, sem ordem, ele vai ficar parado lá, passivo. Se os caras virem me atacar, ele vai atacar. E somente tem essas duas formas, tá bem? E aqui, ó, agora sim. Agora sim, ó, tá vendo? Eu consegui, porque ali eu não tinha recrutado nenhuma frota. Ele ainda não era conhecido como uma frota militar, né? Porque não tinha nada ali, não tinha ninguém. Não recrutei ninguém. Essa daqui eu tenho, então eu consigo mudar, tá? Isso aqui é pra você retomar, né? A sua base natal. Que você vai designar aqui, né? A base natal. Pra fazer estruturações ou algo do tipo, tá? Essa base natal, geralmente, você pode colocar um tipo de construção. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Seria... Eu acho que eu tô com ela aqui, ó. Esse aqui, ó. Cadê? Manutenção de naves atracadas, menos em 25%. Acomodações para a tripulação. O que é que acontece? Você está em paz. Pra você não ter um custo tão elevado de ligas metálicas e de grana, você manda os caras pra base natal, tá? Pra ir lá pra base, tá? Retornar pra base. E lá, se você tiver aquela construção levantada, vai reduzir em 25% aí o custo pra você manter aquele exército. Isso é bom pra quando você tiver momentos de paz, tá? Padrão, né? Show! Você consegue aqui, ó, na frota, você consegue dividir a frota, você consegue reforçar, transferir naves, tá? Construção de enclaves. Enclaves é uma coisa nova, do Nova DLC Overload. É nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Esses enclaves, tá? Você vai receber dividendos, eles vão te pagar um valorzinho X lá pro cada enclave. Eu tenho um limite ali de capacidade de 3 enclaves e eu já tenho os 3, tá? Então eu fico recebendo uma grana constante desses caras aí. E ele me dá ali, ó, mais um de cultura guerreira. Enclaves de mercenário criado, já criei 3, né? Então, show! Senhor da guerra, mais um. Proficionado de segurança, mais um, tá? Que ele me fornece pra... Pelo enclave, tá bem? Fora os dividendos, que eu fico ganhando grana, coisas, tá? Fico ganhando coisas com ele também. E também esses carinhas, gente. Quando você levanta esses carinhas, ele pode aqui, ó. Quais soluções de logística vocês podem oferecer? Eu já tenho isso, tá? Mas quando você clica nisso aqui, ele aumenta a sua capacidade naval. De baixo pra cima ali, ó, tem um negativo, proteção de alta consequência, tem menos 15%. Aí tem um, aí um, dois, três, quatro, cinco, tá? De baixo pra cima, o quinto, ó. É o sétimo. Ele tem ali, ó, soluções de apoio logístico. Que é justamente isso que esse pessoalzinho me fornece através disso aqui, tá? Soluções logísticas. Tá? Então, ali, ó. Soluções de apoio logístico, mais 15%. Então, ele aumenta 15% da minha capacidade naval. E você só consegue fazer isso uma única vez, tá? Se você tiver mais de um enclave, ou seus aliados tiverem enclaves, como esse aqui tem, ó. Você não consegue fazer, tá? Então, é uma coisa que dá um suporte à sua capacidade naval. Porém, você vai ter que pagar 5 mil decretos por algum em determinados períodos. Eu não sei se é a cada seis meses ou é anual. Mas você paga 5 mil decretos energéticos pra manter esses 15%, tá? Faz muita diferença, tá, gente? Gente, é o seguinte. Eu ia falar hoje sobre o projeto de Inapt. Mas ele já tá ficando longo. Não vou fazer isso, porque senão vai ficar gigante. Então, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio, a gente vai focar somente no projetor, tá? Um projeto de naves. Projetor de naves. Pra gente falar um pouco sobre isso aqui. Acho que vai ser bem... Mais ou menos o mesmo tempo que a gente levou nesse episódio de hoje. Tá bem? Falou, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, mano. Se inscreve no canal. Dá aquele suporte aí. E dá like também. Falou. Se inscreve no canal.